A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Uma coitada da Rosa, né? O Pancho respondeu uma carta a escrever pra ele e contou que a Rosa veio pra São Paulo pra me procurar e procurar a Esther. Deve estar perdida, sem um lugar pra ficar. Era uma boa amiga, não? Sim, com a Esther eu não nego que houve um pouco mais do que amizade, né? Com a Rosa, não. Ela tem idade pra ser a minha mãe. Mas o que é mais importante é da minha terra. Amazonense? Sim, senhora. E foi mulher de seringueiro. Largou o marido, sabe? Acho que foi lá pros meus lados. Peraí, Rosa? Casada com seringueiro? Abandonou o marido e viajou com o circo? Eu acho que conheço. A senhora conhece a Rosa? Não, ela não. Mas eu conheço o marido dela, o Mildinho. Muito amigo do Beto. O coitado do Mildinho andou querendo viajar pra procurar a mulher. Ah, então é a mesma. Olha que quando se fala no marido dela, a coitada treme de medo. Bom, eu não creio que o Mildinho tivesse coragem de matá-la. Que isso? Homem muito bom. A senhora acha que ele ia ser capaz de perdoar ela? Não, não. Isso não. Vocês, os homens, são mais rancorosos que nós, mulheres. Como um rapaz que eu admiro, o Léo. Mas ele ainda não esqueceu a esposa que o abandonou. A senhora ama ele, não é verdade? Mais que tudo na vida. Acha que ele ainda gosta dela? Não, porque se ela voltasse, sei que ele não a perdoaria. Ele continua amando a sombra vaga da mulher que o encontrou no passado, mas ele odeia aquela que o deixou. Nós, os homens, não sabemos perdoar. Olha, se você encontrar a Rosa, avise-me. E por meio de você, eu poderia ajudá-lo. Tá certo. Bom, mas eu não acredito que a gente se tope nessa cidade gigante. Quem há de saber de onde está a coitada? Vamos ver, minha gente. Vem experimentar a potaria. Três bolas por cinco cruzeiros. É só jogar e se acertar, leva o prêmio. Aqui estão as três bolas. E já vi que a mocinha está aí, zoando o cursinho, né? Tá aqui o seu troco, moço. Como é que é? Vamos lá. Primeira tentativa, hein? Epa, errou, errou. Mas passou bem perto, né? Agora vamos para a segunda. Muito bem. Agora vamos botar outro boneco no lugar, né? E aqui está o seu dono. Vai dormir abraçada com ele pensando no namorado, né? Oi, Luiz. Oi. Veio para ver a doutora ou o dentista? Vim para ver o dentista. Ah, vai arrancar dente? Não, não. É uma pequena cara de colo. E se não tratar agora, eu posso perder o dente, né? Escuta, ô Luiz, quando tu morava na cidade, sempre teve esses cuidados? Mais até. Duas vezes por ano eu ia ao dentista. Tratava dos dentes duas vezes por ano? Não, não. Eu ia para que o dentista examinasse. Que surgem cáries atrás dos dentes. Coisas tão pequenas que não podemos perceber. O dentista com o espelhinho iluminado, os ferros próprios, pode logo descobrir. Não, eu sempre pensei que a gente só ia no dentista quando visse algum furo ou se sentisse dor de dente, né? Mas agora eu estou sabendo e vou marcar uma consulta para mim. E de seis em seis meses eu volto para examinar. Faça isso. Escove os dentes no mínimo três vezes por dia. Terá dentes bonitos. Como os da Andréia? Até melhores, talvez. Ah, eu tenho escova de dente, Luiz. Mas das vezes a pasta cabe. Como o pai precisa ir aqui para buscar, eu fico sem pasta. Não tem importância, Isabel. O importante mesmo é a escova para não deixar restos de comida entre os dentes. Se não tiver pasta, use apenas a escova. A Jurema está com o dentinho estragado, mas ele ainda é de leite, sabe? Qualquer hora ele vai cair mesmo, né? Quer dizer que ela está livre do dentista. Não está, não. Não? Não. Que o dente pode demorar a cair e o outro nasce acavalado. Até as crianças devem ir ao dentista. Mesmo dentes de leite devem ser tratados. Obrigada, Luiz. Fiquei sabendo de uma porção de coisa. E agora eu vou buscar Jurema e marcar consulta para nós duas. Vai, muito bem, Isabel. Então, como vai indo, Dilores? Ah, eu estou passando muito bem, doutora. Tanto que quis ir até o barco. Mas é, comadre Zefa, ela mandou que eu ficasse deitada. Disse que a senhora vinha me ver. Ai, fiz muito bem. Ah, então esta é comadre Zefa? Ela mesmo, doutora. Desculpe-me, eu esqueci de apresentá-la. Nem precisa. A doutora toda a gente conhece. Meu nome é Josefa. Mas todo me trata de Zefa. Pois, se me dá licença, vou tratá-la de comadre Zefa, como diz a Dilores. Olha, a senhora está de parabéns. Porque todas as mulheres que examino elogiam a sua perícia como parteira. Ah, isso é prática, doutora. Muita prática. Bem, por isso nem preciso lhe dizer os cuidados que deve tomar quando chegar a hora do parto. Acho que não, senhora. Eu não tenho luva, que nem o doutor, mas eu lavo muito bem as mãos. Eu desinfeto com arco. E vejo que o tapiri esteja lavado, né? E até a rede eu mando lavar. E já deixo tudo preparado. A bacia, com arco e fogo, que é pra matar tudo quanto é bichinho. Isso mesmo, comadre Zefa. Bem, com a senhora aqui eu sei que tudo vai correr muito bem. Mas tem coisa que eu não sei, doutora. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Eu acho que quer saber sobre a infecção umbilical, o mal dos sete dias. Não, senhora. Que isso eu aprendi há muito tempo. Nada de ponhateia de aranha, barro, cinza e outras bobagens. Quando muita, é mercuricômio. Muito bem, colega. Aqui sou eu. Eu sei que a Dilude, depois do quinto mês, tomou injeção antetânica. A criança está livre dessa doença. Então, o que deseja saber? É sobre a limpeza da casa. Aqui eu sei que a gente lava o chão, a rede, tudo. Mas, daí vem, me chama pra ver alguma cabocla que mora no firme, numa casinhola que não tem soaio. É chão mesmo. Ah, sim, compreendo. É chão de terra batida. E não posso mandar, né, que lave o chão. Pois, então vai piorar, vai ficar um barreiro danado. É, tem razão. Bem, nesse caso, mande que preparem a água com creolina e chapisquem pelo chão, sem molhar muito. É só pra desinfetar. Ah, eu sei. É bom rifar a água. Hum, isso assenta a poeira e a creolina espanta os insetos. Desinfeta. Obrigada pela lição, doutora. E agora, me dá licença e eu vou falar pra trazer um cafezinho. Não, não, não é preciso. Daqui a pouco eu volto ao barco pro jantar. Ah, mas é que eu estou com vontade de um café, doutora. Agora, me diga, até quando vai me deixar de castigo aqui sem poder cuidar da minha vida, hein? Eu vou examiná-la. Mas eu acho que logo, logo poderá se levantar. Seu aspecto está muito bom. Seu Beto? Seu Beto? O que é que há, Isabel? Qual foi o problema? A jurema teve medo de ir pra cadeira do dentista? Foi. Que nada, seu Beto. Subiu pra cadeira numa pose que só sou vindo. Ah, então não chorou. Não, nem um pouquinho. Ficou um pouco nervosa, né? Quando o dentista tirou o dentinho estragado. Mas nem precisou de boticão. Tirou com a pinça mesmo. Agora, Cabritinha, vai ficar impossível contando da sua coragem. Mas escuta aqui, o que é que tu queria me dizer, hein? Só conhece aquela cabocla morena alta que tá lá perto do barco? E não hei de conhecer. Ela ficou sem o marido e não baqueou, não. Cuida da mãe e trabalha cortando seringa. Como é o nome dela, hein? Todos tratam ela de Mara. Por quê, hein? Só viu aquele quadro que o Luiz pintou? Da mulher pelada? Sim, sim. Eu vi a mãe da seringueira. O quadro pode ser lenda, mas a mulher é de verdade. É a Mara. É, eu acho que tens razão. O danado do Luiz botou a cara da mestiça na mulher. Só a cara? Eu acho que ele botou foi tudo. Será? Ah, tem que ser. Eu duvido que ela é uma viúva ou largada do marido, não sei bem, não. Mas vive sozinha com a mãe, trabalhando. E até hoje nenhum homem consigo nada com ela, não. É, mas o desgramado do Luiz, ele não perdoa. Ah, que seja, que seja. Nós não temos nada com isso. Os dois são livres, né? Ah, mas se a Andréia souber que a mulher do quadro existe... Deve saber que a Andréia está acostumada com um sujeito que nem ele. Ah, lá vem. Lá vem o Luiz lá, ó. E está parando para falar com ele. Nós não temos nada com isso, Isabel. Só é de admirar que ela conversa com ele. Geralmente ela fala muito pouco. Vem me entregar a borracha. Entrega, eu pago, ela agradece no filho de vós e sai. Indiferente aos homens que comentam sua beleza. Só acha ela bonita, seu Beto? Sou homem, né? Ah, deixa isso pra lá, Isabel. Sim. Não tenho certeza que era a mulher do quadro, Isabel? Eu tenho, eu tenho. E se tu viste, tu ia ter também. Bom, e daí? Ele precisava do modelo. Se ela se prestou a isso, não temos nada com isso. Tô pensando é que foi sorte minha ele não ter, não ter reparado em mim. Imagina se eu me casasse com ele. O que que tinha? O que que tinha? E tu acha que eu ia aguentar ver o meu marido pintando e uma mulher pelada na frente dele, dentro da minha casa, de jeito nenhum. Eu botava ela pra fora e quebrava tudo. Aí ele te deixava ir embora. Mas tu acha que isso tá certo, Dilurde? Pra mim, que eu sou o bicho do mato, eu acho que eu não ia me acostumar, não. Mas a Andréa essa compreende. Ela me contou que a maioria dos pintores pintaram quadros com esposas nuas. Ah, é preciso que os dois sejam muito sem vergonha. Não, que isso. A pouca vergonha está em nós, que pomos maldade em tudo. Pode ser, mas se a tal de Mara pelada no meio da floresta, eu garanto que não faz homem nenhum chorar, não. Muito pelo contrário. As tuas ideias, Isabel. Sim, Beto. Foi a Mara quem pousou para aquele quadro. Hum, quer dizer que tu e ela... É isso, rapaz, não seja maldoso. Foi um trabalho como outro qualquer. Eu paguei, acho que paguei muito bem o trabalho dela. É, mas se essa gente chegar a ver o quadro, ela cai na boca do povo. Não há esse perigo. A não ser vocês, que são meus amigos. E esse mesmo por culpa da jurema, que mexe em tudo. Ninguém teria visto aquele quadro. Eu que combinei com ela. Tu paraste para conversar com ela, Luiz? É, pediram que fosse me procurar amanhã. Outro quadro é... Não, não, o quadro já remiti para São Paulo. André, quando esteve aqui, falou-me que mal acabou de ser exposto na galeria, um senhor que ali estava comprou. E pagou bem? Eu não sei quanto o dono da galeria cobrou. Nem me interessa. Mandou-me 25 mil cruzeiros. Tudo isso? Volte! Depois de ser visto num palacete, vai valer o dobro. Não me admira que o comprador o tenha vendido por muito mais. E achei justo dar mais algum dinheiro à Mara. Muito bem. E quanto pretende dar a ela? Cinco mil cruzeiros. Acho justo. Caramba! Olha aqui, Luiz. Qualquer dia eu vou se vir de modelo para um quadro teu, não sabe? Se não te importas de aparecer pelado num quadro de cócoras pescando... Ora, vá... Lá, vá, 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 outro, senhor! Que bom te ver de pé de luz. É, a doutora Ivone me autorizou. É, isso é bom. Mais um, dois meses, estamos com gente nova em casa e tu voltas à vida normal. Seu Beto, a Mara está aí e quer lhe falar. Mara? A desavergonhada que deixou o Luiz fazer o retrato dela pelada? Ué, o que que ela quer? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu Ué, o que que ela quer? Ué.